E aqui vai mais um Rapidinhas do Ned Rapugento com as principais notícias do Universo da Cultura Pop que serão comentadas pelos seus amigos nesta semana. Os super-heróis tomaram a cultura pop de assalto e os fanboys adoram esses novos universos cinematográficos que são criados de tempos em tempos. O Christopher Nolan faz parte desses universos e é considerado o maior diretor vivo de cinema por esses fanboys. Ok, essas merdas acontecem. Christopher Nolan está dirigindo um projeto super secreto que vai estrear em julho de 2017 e uns malucos afirmaram que esse projeto secreto é nada mais nada menos do que a versão live action de Akira. Faz anos que Hollywood está tentando tirar esse anime e mangá clássico do papel. Uma vez disseram que ia ser com James Franco e já teve gente dizendo que ia ser com Leonardo DiCaprio e agora surge esse papo de que Christopher Nolan vai dirigir, ou pelo menos produzir, Akira. Pior, não é apenas um filme, é uma trilogia. O diretor James Gunn disse em uma entrevista que nem todos os segredos de Guardiões da Galáxia foram descobertos pelo público. O filme tem o personagem O Colecionador, que tem uma quantidade gigantesca de itens raros na sua coleção, o que fez com que os fanboys enlouquecessem com tantas referências. A gente viu Howard o Pato, o Cosmo, o Cão Espacial, os seres rastejantes, o Elfo Negro, o casulo do Adam Warlock, os Celestiais, e tem gente que jura que viu Bill Raio Beta. Mas mesmo assim parece que uma dessas referências passou desapercebida pelo público. O James Gunn não revelou qual é esse gigantesco easter egg que a gente perdeu. Você tem alguma idéia? No domingo, dia 13 de setembro, a Nintendo comemorou 30 anos de Super Mario Bros, que foi lançado no Japão em 1985. Um viva pro japonês italiano mais querido de todos os tempos. Uma curiosidade, 13 de setembro de 1985 é a data oficial de lançamento do jogo no Japão, mas ninguém tem a menor ideia de quando o jogo foi lançado nos Estados Unidos. Só se sabe que foi no mês de outubro, mas ninguém tem a ideia exata de qual foi a data. E no Brasil? Quando o Super Mario Bros foi lançado oficialmente no Brasil, alguém sabe? Eu não sou tão fã de Pokémon, porque quando eles lançaram o desenho já era velho. Mas como eu tenho que dar notícias nerds, e acho que pouca coisa é tão nerd quanto Pokémon, foram reveladas as formas do Zygarde, um Pokémon dos mais esperados pelos fanboys. E essas formas vão dar célula ao monstrão. O bichinho começa com uma célula, e eu não sei nem se pode ser chamado de Pokémon ainda. Aí ele evolui, vira o Zé Gotinha e consegue se conectar com células e núcleos por telepatia. O próximo passo, com 10% da sua forma, é virar um Doberman com uma gravatinha verde para continuar com a meia. Na forma 50%, o Zygarde vira uma cobra que se parece com uma passista de escola de samba da Marquês do Sapucaí. Quando o Zygarde atinge a sua forma completa, ele se parece um pouco com, sei lá, um Transformer do Ben 10. Ó, fãs de Pokémon, eu tô brincando, apesar de eu não entender nada de Pokémon, eu posso dizer que essa forma afinal ficou bem ameaçadora. Não briguem comigo! Você é fã de Pokémon? Sabe dizer pelo menos o nome de 100 Pokémons de cabeça? Diz aí nos comentários sem pesquisar no Google. Ainda falta cinco meses para o filme do Deadpool chegar e os caras já estão falando numa continuação. O filme é da Fox, tem o Ryan Reynolds, o diretor é estreante, o filme é roteirizado pelos caras que escreveram J. Joe Retaliação, o filme é produzido pelo mesmo cara que produziu Quarteto Fantástico, logo... Eu torço para que Deadpool seja um bom filme, mas sinceramente minhas expectativas estão baixíssimas, tão baixas, que eu acho que ainda é muito cedo para pensar numa sequência. Todo mundo espera que o Coringa seja o vilão do filme Esquadrão Suicida, mas os fanboys podem tirar o cavalinho da chuva que o Coringa só vai aparecer no começo do filme ou em alguma cena flashback. O vilão do filme, estão dizendo por aí, vai ser Mão da Encantadora, que vai ser ressuscitado, ele está morto, e ela vai tentar usar ele para destruir o mundo. Ou seja, existe um vilão entre os vilões. O que você acha do Coringa fazer apenas uma ponta no filme do Esquadrão Suicida? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, cuida a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. E os filmes mais pirateados na semana passada foram Os Vingadores da Era de Ultron, Minions, Entorrage, Fama e Amizade. Que nomezinho, hein? Sean Bean e Eva Green provavelmente vão ser os vilões do filme da Mulher Maravilha. Sean Bean vai fazer o papel de Ares, o deus grego da guerra, e Eva Green vai fazer o papel da feiticeira Cersei. Essa notícia ainda não está confirmada, mas as filmagens começam em novembro, então corra aí, Warner!